É isso galera, eu tô indo pra Nova York Essa é a introdução do vídeo, eu já vou explicar tudo Só vou mostrar meu look antes Ah, tá bonitinho, vai dizer Corta pra vinheta, ah, sempre quis falar isso Esse é o momento que vai ter uma música de fundo, tipo Aquelas músicas de viagem, sabe É o seguinte, nós estamos indo agora para uma sala VIP Porque a gente tem cartão de crédito black Que no caso eu tenho o meu só pra isso Eu criei um cartão pra gente poder ir pra uma sala O que que tem nessa sala VIP que eu ainda não entendi Comida de graça, bebida de graça A gente tem várias pessoas no TikTok que fazem vídeos mostrando como é que é a sala VIP Eu só sei que deve ser muito chique e eu tô amando já Viver a minha experiência de fingir ser burguesa por algumas horas Tomara que tenha champanhe A gente não vai beber ou a gente vai beber Não sabemos Mas eu vou mostrar como é que a sala VIP E tomara que seja legal Agora a gente tá esperando pra despachar as malas E torcendo pra que não tenha nada que eles achem suspeito Pra eles não arrombar a mala e revirar tudo Tchau malinhas, tchau tchau Não sejam revistadas Gente, aqui no aeroporto tá cheio de lojas chiques E a Bianca está no seu paraíso, né Pra mim não tá sendo muito interessante olhar as coisas porque eu não vou comprar nada aqui Lá em Nova York a minha ideia é mais passear e não fazer mamudes e compras Porém estou levando bons dólares pra comprar coisas diferentes e legais Inclusive quero comprar muitas comidinhas veganas pra fazer vídeo provando Tá, eu perdi a Bianca, meu Deus Bi Gente, olha que chique nosso lounge VIP Amiga sério, eu tô vivendo o meu sonho Patricinha real Não sei nem se eu posso pisar com o meu tênis aqui dentro Eu tô tímida, mas eu vou tentar gravar o que que rola aqui, tá gente Meu Deus, é muita coisa, mas não parece ter nada vegano Talvez eu passe com a minha Tem maçã, ok, serve Tipo, tá tudo incluso, você pode pegar o que você quiser à vontade Aqui tem frutinha no pote Aqui tem croissant Maçã, banana, maçã Tem pizza Claramente nada vegano Então gente, nos servimos, pegamos drinco O teu é de limão, né E o meu é de laranja Peguei uma saladinha, aqui tem umas frutinhas Aqui pegou um sanduíche e é isso galera A gente vai comer, aproveitar a sala VIP É isso galera, a gente tá agora indo embarcar Passamos, é tudo certo Beijos, voltamos em Nova York Não, no bom com a comida vegana pra eu mostrar o que que é Gente, o avião é enorme Tem três corredores É muito grande Meu Deus Se vocês comentarem que isso é normal Eu vou ficar chateada Porque eu nunca vi um avião tão enorme assim Pra mim isso não é normal, não Gente, essa aqui é a janta vegana, tá É arroz, farofa Aqui é banana ou mandioquinha Estou torcendo muito pra ser mandioquinha Eu gosto de banana, mas não na comida Uma compota de berinjela E laranja Achei uma combinação estranha Mas tomara que esteja gostosa É isso, a gente passou da imigração Não vamos barrar E a gente tá num táxi amarelo Daqueles de filme, sabe? Ai que legal Aqui é a porta, tá? Aí você entra, já dá de cara com o banheiro Que é bem pequenininho e ele é meio transparente Então se você for dividir com alguém Divida com alguém que você tem atividade E aí é isso, acabou o quarto Esse é o tour Aqui tem o espelho Que a hora tá funcionando Nossas malas aqui Tuas camas Agora a ideia é pôr uma roupa mais quente Porque tá muito frio lá fora Eu pelo menos achei o vento gelado E a gente vai catar um lugar pra comer Aparentemente Esse aqui é um lugar que tem café da manhã Bem tradicional, americano Tem waffles e panqueca E torrada Gente, parece eu Quando eu tô com preguiça de fazer meu café da manhã Que eu só jogo as coisas Olha o tamanho desse pepino É, eu não vou julgar Vou comer primeiro Mas tá feio, né? Vamos ser sinceros A Bibi pediu panqueca com Nutella Me conta depois o que tu achou E eu vou provar Esse negócio bem bonito Tá bom É bom? Mas é tipo assim, surpreendente Ou é só... Ah, bom Tá gostoso Mas tipo, eu faço igual em casa Tá bem temperado o abacate Podia ser pior Gente, tem uma Carlos Bakery aqui Que é daquele programa de TV Cake Boss É galera, não é hoje que eu vou comer Algum docinho vegano do Cake Boss Não tinha nada vegano Tudo bem Agora a gente tá indo na Target Comprar algumas coisinhas pra comer Caso bata fome do nada E a Bianca disse que é uma loja que tem de tudo E realmente, meu Deus Tem muita coisa aqui Vamos explorar Gente, tem várias proteínas veganas Mas eu não vou comprar, né? Porque é um baita pote, né? Não tem porquê Porém, eu encontrei barrinha de proteína vegana Essa aqui é cookies and cream E peanut butter chip Ah, tem até cookie de proteína Gente Eu vou escolher algumas coisinhas Pra provar em vídeo e tudo mais Gente, olha essas bolachas Biscoito Sei lá Que diferente Nossa, muito marshmallow Ah, e aqueles de filme Que é biscoito, marshmallow e chocolate Ó, aqui em cima tem carne vegetal Se converte pra real O preço tá meio parecido com o do Brasil Mas nada é de ser carne de verdade A cesta da vegana A cesta da não-vegana Eu acabei de gravar um vídeo pro TikTok Provando essa barrinha Que eu achei mais ou menos Mas não é ruim Mas as brasileiras são melhores Barrinha de proteína A gente passou na Dunkin Que é aquela loja de café Que tem o drink da Charlie Eu provei, eu achei bem doce Mas é gostoso E agora a gente vai no museu da Broadway Eu tô muito animada pra isso Tipo, a gente vai ver várias coisas históricas De shows da Broadway, etc Aqui tem cartaz de todos os musicais Que tão rolando no momento Então eu acho que eles vão sempre atualizando os cartazes Eu e a Bia, a gente vai assistir hoje de noite o Moulin Rouge Ai, eu quero um quarto assim Que bonito Gente, olha aquele figurino Achei uma coisa bem Brasil Bem carnaval Achei que teve inspiração Aqui tem o cantinho de Hello Dolly Ali tem de Cabaret Eu não sei se pode sentar nas cadeiras Mas eu queria muito sentar e tirar minha foto Olha a perfeição dessa peruca Tipo, a raiz é muito perfeita Olha os figurinos Gente do céu Aqui tem a lojinha Que dá vontade de comprar tudo Mas deve ser caríssimo Então acho que eu vou ficar só na vontade mesmo A gente encontrou um restaurante vegano Não foi por acaso Mou-sindicota E a gente vai ver o que tem aqui dentro Parece que tem de tudo Galera, tá muito feio a minha comida Porque eu estraguei Eu não estraguei Mas ele é assim, ó É fechadinho E a Bia pegou o Mac and Cheese Vegano Que ela gostou Mas ela falou que não parece tanto o original, né Chegamos no Central Park Aqui tem de tudo o vibe de pessoa Gente andando de skate Gente abraçando árvore Gente, tipo, a passeio Gente jogada na grama Todas as vibes É uma coisa bem plural A gente não vai andar por tudo Porque amanhã a gente tem um tour Guiado por uma pessoa Não é amanhã É sábado Mas a gente só veio dar uma olhada Pra ver como é que é igual Já tem a primeira impressão Após o meu primeiro xixi em banheiro público norte-americano Eu quero declarar que eles são tão lojianos Quanto os do Brasil É isso Estamos aqui pegando o cartão Pra poder andar de metrô São 33 dólares E aí você pode usar ilimitado Estamos de volta no hotel Agora a gente vai tomar um banho Rapidex E pra assistir um show da Broadway Tipo, só isso Meu Deus, é meu primeiro espetáculo da Broadway Estamos chegando no teatro Eu não vou poder gravar muito do show Porque caso você não saiba É proibido gravar espetáculos, né Então eu vou tentar mostrar o máximo que der Cara, a Bianca gostou tanto do musical Ela tá falando de ir de novo A gente quer tentar conseguir aqueles ingressos baratos Então a gente saiu Foi incrível É maravilhoso 10x10 Tinha músicas atuais Se você tiver a oportunidade Mulan Rouge é uma ótima escolha Leva família Quer dizer, não leva criança Não leva família não Uma amiga Leva uma amiga Vai ser muito legal Tinha músicas tipo Pop atuais Então vocês vão mostrar Bom dia É mais um dia aqui em Nova York A gente amanheceu com a garganta meio esquisita O nariz bugado, né Bi? É muito frio O clima é diferente E os planos pra hoje são Quanto, Bi? Estátua da Liberdade Estátua da Liberdade E no Outlet Que é Fazer comprinhas A gente tem a noite pra pensar Pra decidir alguma coisa Tipo Não? A gente vai fazer um cruzeiro Que nem eu falei Não tem a noite pra pensar A gente vai fazer um cruzeirinho Iluminado Tá gostoso Tá gostoso Tá Tá bem gostoso O cappuccino Não tem gosto de cappuccino Achei Tipo Parece quase só leite de amêndoas E do Brasil é bem melhor Tá Tô jogando um café, né De um lugar Mas Tá gostoso Ai meu Deus Olha que bonitinho A gente vai entrar Tipo Numa balsa E a gente vai até lá Vocês estão vendo A Estátua da Liberdade Lá no fundinho E aí a gente vai descobrir o que tem A gente sabe que tem umas lojinhas Mas a gente vai passeando E vou mostrar o que foi mais interessante A gente entrou num museuzinho Que a gente achou Quer dizer Não é tão pequeno Não sei porque eu falei No diminutivo É bem grande A gente achou que tinha que pagar Mas aparentemente Tá incluso no passeio Eu e a Bi demos muita sorte Que a gente conseguiu tirar fotos Muito legais na estátua Tipo As pessoas saíram da frente Eu até vou botar aqui as fotos na tela Eu não Meu editor Coloca as fotos Que estavam bonitinhas Se vocês falarem que tá feio Eu vou ficar triste Isso aqui É uma réplica Da cara da Estátua Liberdade E eles usaram a mesma técnica Pra construir Que foi usada na original Eu perdi minha prima Eu queria levar ela Pra encostar na cara Da Estátua da Liberdade Aqui em cima do museu Tem tipo um observatório Não é tão alto Mas é bem bonita a vista Vale a pena subir E é de graça Então A gente agora veio Na lojinha de presentes E tem muita coisa legal A Bi pegou um globinho Porque ela coleciona Globo de neve Dos lugares que ela vai Tem muita coisa bonitinha Aí uma geladeira Umas canecas Tá bonito esse, né? É um sininho O que que tu vai fazer com o sininho? Nada O que que não? Entendi Ah, esse aqui tá bonito também Eu vou levar um globinho pequeno E uma estatuazinha também A gente tá chegando aqui No segundo museu E é o museu da imigração Não sei nada sobre ele Vou descobrir agora Aqui você pode ver Quanto tempo levava pra chegar De um país pro outro Aí eu tipo aperto o botão E eu mostro a resposta 45 dias de avião 16 horas A gente tava com muita fome A gente tem que pegar mais uma balsa Até poder almoçar Eu comprei um pretzel Eu nunca comi É enorme É salgado É salgado? Uhum Não tem gosto de nada É muito maçudo E salgado É bolacha água e sal Só que em formato bonitinho Acabei de comprar As frutas mais caras Da minha vida Custou 5 dólares Mas tá muito gostoso Morango, manga E melancia E agora a gente tá pegando mais Uma balsa Porque a gente vai num outlet Que tem de tudo, né? Tipo um shopping Que tem coisa mais barata Você vai comprar A gente vai almoçar No Shake Shack Que aparentemente Tem uma opção vegetariana Que dá pra adaptar pro vegano E a Biffa falou Que eles tem milkshake também, né? Vegano Estou animada Eu decidi pegar o sorvete Em vez do milkshake Porque achei que o milkshake Ia ser enorme Normal Parece Nestlé Pra mim é igual A Chica Bonguinho Aquele sorvete Lembra, né? Não se acabou Nestlé Nestlé O de chocolate, né? Talvez eu tenha me empolgado Um pouco Nas compras Mas tipo Eu comprei muita roupa E deu 86 dólares Tipo assim Eu nunca ia ter comprado Tudo que eu comprei no Brasil Por isso Era uma loja Com umas roupas mais fofinhas Tipo moletom E calças E eu trouxe pouca coisa Pra cá de frio Porque eu não achei Que ia dar tão frio Então acho que vai Valer super apenas Compras Tô tentando achar Bianca Eu tava com muito frio Aí eu entrei nessa lojinha aqui Que vende tipo Um sucos diferentes Bubble tea E eu queria uma coisa quente E uma das únicas opções Era o matcha Eu nunca tomei matcha quente Tô curiosa Acho que eu vou gostar Eu gosto de matcha Eu pedi com leite de amêndoas Que é meu favorito Tá muito gostoso Tô achando até estranho Eu vou pedir Esse é leite de amêndoas mesmo Mudança de planos A gente não foi fazer o cruzeiro de noite E vamos jantar No Ellen's Stardust Dinner Que é basicamente Um restaurante Que todos os garçons Garçonetes São aspirantes A Broadway Então são artistas Que querem entrar pra Broadway E vir pros teatros E eles servem E também se apresentam aqui A Bee pegou uma Mata Alfredo E eu peguei um burrito Vegano Acho que vai tá bom Estamos chegando no hotel Foi bem legal Foi muito diferente do que Eu tô acostumada a ver Os garçons lá Realmente Tipo, tavam servindo E paravam Iam cantar E voltavam O burrito que eu comi Tava incrível E a porção novamente Tava gigantesca Mas pelo menos agora Estou bem satisfeita E sem fome nenhum É isso Boa noite Até amanhã Tchau galera Tô com sono Tchau